Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamentos e secais da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobrepôs por um cone em dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar. 2 grãos. Utilize 3 como valor aproximado para pi. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... O que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar o volume do silo e depois dividir por 20, tá? Deixa eu puxar a tela branca aqui. Deixa eu dar uma tela branca aqui. Beleza. Deixa eu aumentar isso aqui. Beleza. Eu vou ter que achar o volume de um cara desse e dividir. Sendo que o volume do silo, galera... Se liga. O volume do silo é o volume do cilindro mais o volume do cone. Pegou? Aqui embaixo é um cilindro e aqui em cima é um cone. Deixa eu botar ali atrás, que aí não tem as medidas. Aqui embaixo é um cilindro e aqui em cima é um cone. Beleza? E está tranquilo, porque eu já tenho aqui 3, né? 3 metros. Então vamos lá. Como é que vai ficar o volume do silo? Tranquila essa, hein? Essa é fácil. Aplicação de fórmula. Lembra que eu falei para você? O volume de qualquer figura é a área da base vezes a altura. Se tiver bico, divide por 3. O cilindro não tem bico. Então é a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, fica πr²h. Mais o volume do cone é a área da base, πr²h sobre 3. Beleza? Então o volume do cilindro é isso aqui. E o volume do cone é isso aqui. Show? Agora vem, ó. Volume do silo, galera. π vezes o raio. O raio aqui, ó, do cilindro é 3. Tá? O raio do cilindro ali é 3. Então vai ficar o quê? π vezes 3² vezes a altura que é 12. Tá aqui a altura. Mais π vezes o raio. Agora é do cone. O raio do cone é 3² vezes a altura. A altura do cone também é 3. Isso tudo divididos por 3. Beleza? O que eu venho, ó. Tu vai embora. 3² é 9. Tá? 3² é 9. 9 vezes 12 é 108. Então fica 108. Então fica 108π. 3² é 9π. 108 mais 9, família. Dá 117. Então o volume do silo, galera. É igual a 117π. Mas ele mandou considerar que π é 3. Então o volume do silo, família. Vai ser 117 vezes 3. Deixa eu ver se estou na frente. Não. Quanto dá 117 vezes 3? Dá 351. Então isso daí vai dar 351 metros cúbicos. Beleza? 351 metros cúbicos. Agora, família. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar isso e dividir por 20. Eu vou pegar, para achar a resposta, eu vou pegar 351 e dividir por 20. Por quê? Porque cada caminhão, cada viagem do caminhão são 20 metros cúbicos. Então eu tenho que pegar 351 e dividir por 20. Isso daí vai dar 17,55. Vamos ver o que ele falou na resposta. 17, né? Aproximadamente 17. Né? Para transportar. Não, 17 não. 18. Por quê? Olha aí o inimigo que ele anda a gê. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos. Se ele fizer 17, vai ficar faltando. Então são, na real, 18. Marco o V da vitória. Beleza? Beleza?